Cocó e o túnel Wilson, Bruno e Cocó, para o pátio de treinamento, por favor. Ei, alguém sabe onde vai dar esse túnel? Emira disse que ele passa embaixo da cidade. Ah, eu vou perguntar para Vi. Mas precisamos trabalhar, Cocó. Dumbar está nos esperando. Eu só vou demorar um pouquinho. Eu fiquei presa. Ainda não há sinal de Wilson e Cocó. Ah, quanto tempo demora para dar uma olhadinha no túnel? Tem alguém chegando. Vamos apitar. Socorro. Vamos ficar presos aqui para sempre. Red Reboque chegando. Uhul! O que é esse? Parece o Kali. Ufa. Finalmente encontrei vocês. O Bruno disse que vocês estavam no túnel, mas eu não sabia que vocês tinham ido tão longe. Nem eu. A culpa é minha. Eu queria saber onde o túnel ia dar. A Vi disse que vocês não estavam prontos para entrar nesses túneis sozinhos. Eu sei, mas... Você não pensou que tinha uma razão para isso? Que era para sua própria segurança? Hum. Eu entendi agora. Agora vamos. Eu vou colocar você de volta nos trilhos. Sabe, eu não achei que foi muito legal vocês serem daquele jeito. Eu sei. Desculpe deixar você preocupado. Tenho sorte de ter um amigo trentástico como você. Bem, é o que tem que impedir de sair dos trilhos. Boa noite, Chuggers. Boa noite, Vi. Boa noite. Dê um bom bem. Bons sonhos. Hora de pegar os vagões de sorvetes, alunos. Oba! E lembrem-se, se usarem os vagões corretamente, vão ganhar a medalha de sorvete. Rodas nos trilhos. Bom dia, trenzinhos. Os seus vagões de sorvetes estão bem aqui. Uau! São tão legais. É, eles são dois obas. Dois obas com cobertura. Melhor eu devolver esse vagão. Você já acabou, Wilbur? Não. Eu não vou fazer a prova, Pedro. Todos vão rir de mim e eu vou parecer um bobo para o Frostini. Mas calma aí, Willy. Você não pode desistir assim na primeira curva. Aprender a dominar o sorvete é uma arte. Você precisa dominá-lo. Mas como? Se tornar uma única máquina. É o que o grande Frostini faz. Frostini? Sério? É claro. Agora ligue! Ache o ritmo. Eu consegui! Que lindo! Belíssimo! Eu também quero! Eu não tinha tanta certeza sobre a máquina de sorvete. Mas é o melhor sorvete que eu já provei. Pode ser velho, mas funciona de verdade. Todos vocês são magníficos. E ganharão a medalha de sorvete. Viva! Viva! Conseguimos! Uhul! Conseguimos! Wilson, será que você pode me ensinar a usar essa linda máquina? Eu? Ensinar a você? Oba! Atenção, Chuggers. A linha amarela estará fechada esta manhã. Uma sessão dos trilhos está desativada. Ah, então é por isso que a Via está chateada. Eu tenho muitas rotas para reorganizar. Por favor, seja o paciente. Pobre Via. Por enquanto, tentem ser úteis aqui na estação. Essa é uma boa. Isso aí. Perfeito. Aonde você vai? Buscar ajuda. Mas pode fazer isso. Não posso. Não sei controlar o Magneto. Não ainda. Olha, é só desligar o Magneto quando você não precisar dele. Eu te aviso. Desligando. Bom trabalho, Rod. Você conseguiu. Legal. Agora a próxima parte. Como será que está aquilo, hein? Espero que não seja difícil. Como estamos, Zephi? Quase chegando. É o Eddie. Legal. Você consertou sozinho. Desculpa, Eddie. Vi disse que era urgente. Você não chegou a tempo e... Fez um bom trabalho, Rod. Valeu mesmo. Eu estou muito orgulhoso de você. Obrigado. Foi trabalho de equipe. Beleza. Vamos contar a boa notícia para a V. Atenção, por favor. A linha amarela já está liberada. O tráfego logo vai voltar ao normal. Estou ansioso para ir. Estou ansioso para ir. Estou muito orgulhoso. É. Vamos para casa antes que a multidão passe por aqui, né? Tarde demais. Tarde com as vagas aí que eu estou passando. Bom trabalho, Rod. Você salvou o dia. Eu vou atrasar amanhã também só para ver o que você pode fazer. Ah, Eddie. Qual é? Eu estou só brincando. Tchau. Hoje você vai ao depósito de madeira sozinha. Mal posso esperar. Estou pronta para as cores do túnel. Cocó, não está esquecendo de alguma coisa? Não. Eu estou pronta para ir. Próxima parada, fábrica de papel. Ah, o velho Pedro tinha razão. Devagar e sempre. Como vou pegar todos esses troncos? Ah, conheço esse assobio. Não se preocupe. Eu posso te colocar nos trilhos. Você pode? É claro. Velho Pedro ao resgate. Este é o último, Kátia. Isso mesmo. Funciona. Eles gostaram. Olha só para eles. Simplesmente foi uma grande ideia, Cocó. Obrigada, Pedro. Ei, acertou o meu nome. Agora eu tenho que levar os troncos à fábrica. Você quer companhia? Fantástico. Você conseguiu fazer a sua primeira grande entrega. E aprendi uma grande lição. Devagar e sempre é muito melhor. Calma, jovem. É claro que temos que ser cuidadosos e seguro. Mas às vezes você tem que soltar fumaça. Quando tinha a sua idade, eu costumava correr estrada fora. É sério? Atenção! O último que conseguir chegar na estação vai ter... Rodas quadradas! A grande lição de Cocó É hora de acordar, Chuggington! Ah, eu ainda estou com sono. Mas eu estou pronta para o trabalho. Wilson e Bruno, para o depósito de combustível. Ah, está na hora de reabastecer. De novo. Sorte sua, cela elétrica, Cocó. É, eu gostaria de tirar minha energia dos trilhos. É, tem razão. Quem sabe você seria mais rápido. Como eu. Até mais tarde, Cocó. Agora lembrem-se, Chuggers. Fiquem juntos, hein? Pode deixar, Vi. Não corram. Vão com calma. É uma longa viagem. Vamos ficar bem, Vi. Atenção! Aí vão as cores dos seus túneis. Andem com cuidado, Chuggers. Verde, amarelo, vermelho, azul e vermelho. Vocês não me pegam! Vamos voar nos trilhos! Ei, esperem por mim! O que vamos fazer agora? Já sei! Eu estou tão envergonhada. Espero que ninguém me veja assim. Houve um blackout, Cocó. Ninguém pode ver nada. Eu estou andando! A energia voltou! Testando, testando. Um, dois, um, dois. Voltei! Sentiram minha falta? É verdade, Vi. Estava muito silencioso por aqui. Acabei de receber a mensagem. E vocês vão gostar de saber que Bruno entregou tudo no prazo certo. Nossa! O Bruno conseguiu mesmo depois de todo o tempo que ele perdeu me ajudando. Bruno está cansado. Então ele vai passar a noite em Tuttington e vai voltar amanhã. Eu nunca mais vou chamar o Bruno de Trenzinho Molenga. Ele é o meu herói! Estou aqui, Vi. Desculpa por chamar você, Bruno. Mas você precisa levar as bananas para o safári com urgência. Tudo bem, Vi. Que bom que você chegou, Bruno! Oi, Emitambo! O que houve? Os macacos estão com fome. Ficaram malucos hoje. Todas as bananas sumiram. Sumiram? É, isso é muito estranho. Uma carga de bananas chegou ao parque. Mas todas elas sumiram quando escureceu. É mesmo? É. Porta. Rede. Pegar! Isso é legal. Ah! Ah! Eu sei! Ed, põe seu almoço na minha rede. O quê? Pode confiar em mim. Hum, tá bom. Isso é muito legal! Que macaco levado! Eu poderia apostar que ele veio com você do safári. Uau! Você é muito esperto, Bruno. Como você soube? As bananas foram à pista. Eu reparei que elas estavam em todos os lugares. E quem gosta de bananas? Macacos! Olha aquilo! Acho que ele tá se desculpando. Olha só! É a minha chave de pedra, é? Obrigado, viu? É melhor levar você pra casa, macaco. E posso praticar meu exercício em paz. Legal! Vamos, banana! Vamos embora! Wilson vai para a oficina. Prontos pra correr, Chuggers? Sim! Mas você tá pronta pra perder, Cocó? Não, mas nem pensar. Que barulho é esse? Não sei, mas ele me perturba. Que tal ver o que é, Wilson? Nem pensar, Cocó. Vá você! Bom dia, jovens Chuggers! Hoje vocês vão precisar de vagões fechados. Legal! Meu favorito! Muito bem! Vamos engatar vocês agora. Todos engatados! Muito bem, meus jovens! Vamos botar as rodas nos trilhos! Show! Ah, eu quero te pedir um favor. Eu também preciso de uma carona pra feira. Por favor. Ah, não poderia ir com o Bruno ao invés disso? Não se preocupe. Nem vai perceber que estou aí. Bom, então eu acho que não tem problema. Não tem problema. Você só vai sentir um pouco de cosquinha nas rodas. Tá indo bem, Wilson. Segura firme agora. Você é muito corajoso. Os trens sempre ficam nervosos quando vêm aqui a primeira vez. Isso é super normal. É mesmo? Ah, eu já vejo qual é o problema, Wilson. É uma mola de suspensão quebrada. É por isso, então, que você se balança todo. Então, graças a você, Wilson, eu consegui ficar no primeiro lugar do concurso de manteigas. Uau! É mesmo? Sim. Então eu quero que você fique com essa medalha, porque você me ajudou a vencer. Fantástico! O banho de Wilson. Oi, Bruno. Nós nos escondemos e você procura. Um, dois... Mas cadê o Wilson? Ele sumiu. Aí, eu estou aqui, Bruno. Wilson, é incrível. Você é o trem que melhor se esconde. Talvez algo esteja preso. Onde está o Wilson? Olha, Beckham! Vamos fazer a grama grudar em nós. Bagunça! Bagunça a grama! Bagunça! Eu fico sujo. Ha-ha! Caí! Uhul! É! Essa foi por pouco. Eu quase... fiquei limpo. Te peguei! Ai, me solta! Desculpe, Wilson. Não! 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 Por favor, não me molhem! Está tudo bem, Wilson. É super divertido. As cócegas! As cócegas! Peckham! Olha só, você está sujando o Wilson de novo. Ah, não tem problema. Eu volto para o lava-trem. Ei, eu também quero. Peckham, pula em mim também. Se quiser, pode pular em mim também. Liga, Lori. Está na hora de ficar limpinho. Hora de acordar, Chuggington. Wilson e Bruno ao setor de carregamento falar com Dumba. Eu quero praticar meus novos truques. Se você se empenhar, Bruno, vai ter tempo para praticar. Boa ideia, Vi! Não acredito, nós estamos descendo. Wilson, este é o túnel errado. Eu tinha certeza que pegamos o túnel certo. Não pode ser. A pedreira é no topo da montanha, não embaixo. Oh, oh. Opa, desculpe. E agora só podemos voltar quando chegarmos ao fundo. Wilson é uma olhenga. Mas você não ouviu Dumba? Ouviu o quê? Em ter muito cuidado indo para casa. É mais difícil descer. Hã? Como é mais difícil descer? Descer é mais fácil ainda. Você entendeu errado, Wilson. Não entendi, não. Aposto que não estava prestando atenção, como sempre. Eu estava. Vá devagar, Bruno, por favor. Não tem nada com o que se preocupar. Bruno, pare! Wilson, me ajuda! Vem na areia! O quê? Ah, está funcionando. Posso agarrar os trilhos. Obrigado, Wilson. Ah, você me salvou. Ufa! Como você pensou nisso? Eu lembrei do que o Morgan fez quando escorregou no óleo. Não acredito. Desculpe não acreditar no que você me disse. Você prestou atenção, mas eu não. Estamos quites, né? Vamos lá, valente Bruno. Agora vamos voltar para casa com segurança. Bom trabalho, meninos. E você ainda tem muito tempo para praticar, Bruno. Ah, tudo bem, Vi. Acho que já pratiquei muitos truques hoje. O que acharam dos vagões containers? Bem, nós... Aprendemos muito sobre controle. É! E agora eu sei que quando pegamos uma descida, nós temos que ir... Devagar! Wilson e o Elefante É hora de acordar, Chuggington. Bom dia, estagiários. Eu tenho um trabalho super legal para vocês hoje. Ah, qual é, Vi? Ah, o novo parque de safári está para inaugurar. Então os animais precisam ser levados do antigo parque para o seu novo lar. E nós vamos levá-los? Isso mesmo. É! E aí, Ibo. Talvez precise de rodinhas como eu. É, isso iria ajudar muito. Aí, Ibo. Pare agora mesmo. Ibo. Ibo. Espera um minuto. Pedras não tem rabo. Aí, volta já aqui. Agora! Socorro! Socorro! Obrigado. Pensei que eu ia ficar preso aqui para sempre. Acho que eu vou te empurrar dessa vez. Para eu ver o que você está fazendo. Essa não! Eu não sei qual caminho seguir. Tem trilhos demais. Tem certeza? Você sabe mesmo o caminho? Não! Então, Dumba, estava certo. Elefantes nunca se esquecem. Tchau, Ibo. Eu nunca vou me esquecer de você. Tchau!